Chegou mais um triste comunicado, morre um dos empresários mais ricos do Brasil e era muito novo, veja o que aconteceu Então bem, vamos ver nesse vídeo Alexandre Correia, que fala sobre o tratamento contra o câncer e diz que ainda está muito fraco Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal Aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo sempre responde E dá coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos, como sempre, vou deixar aí debaixo o link do meu Instagram e dos meus outros dois canais Para vocês começarem a me seguir lá, fazer parte da família, e você que está vendo esse vídeo agora, ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí Ajude o Ronaldo a chegar aos 400 mil inscritos, tá bem meninas e meninos? Não esqueça também de compartilhar os vídeos no grupo de WhatsApp, no Facebook, enfim Conta para todo mundo que o Ronaldo posta vários vídeos aqui todos os dias para vocês, depois do almoço Vamos então a essas duas notícias Alexandre Correia, meu Deus do céu, gente, como esse homem tem sofrido, hein? Misericórdia, e as coisas não estão boas, tá gente? Eu tenho algumas notícias para passar para vocês, notícias novas, que já já eu conto tudo, tá? Mas antes eu vou falar sobre essa outra tragédia que aconteceu também com um grande empresário Um homem que, jovem ainda, gente, mas que é considerado um dos homens mais ricos do Brasil Por causa da sua família, por causa dos grandes investimentos e os... Enfim, vou contar para vocês agora Morre aos 26 anos o empresário Antônio Marcondes Ferraz Venâncio Neto do fundador do shopping Venâncio O jovem era triatleta e conhecido na cena brasiliense Ainda não há informações sobre o local do sepultamento Eu vou explicar para vocês o que aconteceu, né, gente? Antes eu vou deixar até uma foto dele aí, ó Olha aí, gente, 26 anos, cara super novo ainda Morreu essa manhã o empresário Antônio Marcondes Ferraz Venâncio Filho de Antônio Venâncio da Silva Filho e neto do pioneiro Antônio Venâncio da Silva O rapaz de 26 anos estava em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro E teria, segundo um boletim de ocorrência, se afogado O Correio confirmou Correio é a página que eu estou tirando agora as informações Confirmou a informação com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Rio de Janeiro Ele foi encontrado por volta das 3 horas Próximo à praia de Feiticeira, em Ilha Grande, no Rio de Janeiro Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros Antônio chegou a ser resgatado e levado ao hospital de saúde Da Vila Praia do Iguaçu, mas não resistiu Conhecido em diversos círculos sociais de Brasília O empresário era triatleta, esporte em que os competidores praticam natação, ciclismo e corrida Como postou no Instagram, o jovem participou de etapas do campeonato Ironman na Turquia Há cerca de 3 meses Não tem segredo para esse tipo de prova Muita dedicação, muita força de vontade E sobretudo, um mental forte Escreveu na época Antônio Marcones viveu os primeiros anos na capital E depois foi estudar na Europa Era fruto de uma tradicional família brasiliense Neto de Antônio Venâncio da Silva Amigo do ex-presidente Juscelino Kubitschek E responsável por diversas edificações na capital federal Como o antigo Venâncio 2000, hoje Venâncio Shopping E o atual ID, ou AID, Shopping ID Ex-Venâncio 3000 Os pais são o empresário brasiliense Antônio Venâncio da Silva Conhecido como Venancinho E a Socialite Carioca Maria Pia Marcondes Ferraz A família está no Rio de Janeiro tomando as providências Mas ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento Gente, que loucura isso, hein? Misericórdia Rapaz tão jovem, né? Rico, né? Dinheiro não falta pra esse povo E de uma hora pra outra vai de encontro Ah, papai do céu, né gente? Que trágico, realmente De qualquer forma, espero que a família e os amigos, né? Sintam confortados com as nossas orações, né? Meninas e meninos Bem, gente, vamos mudar o assunto agora? Falar sobre o Alexandre Correia, né? Que falou sobre o tratamento contra o câncer E disse que ainda está muito fraco, tá gente? Eu vou até deixar uma foto do Alexandre aí Olha como é que ele está Sorridente, tudo Mas é visível que ele não está bem, né gente? Alexandre Correia gravou um vídeo na manhã de hoje Publicado em sua conta do Instagram Onde falou sobre o seu atual estado de saúde Olha isso O empresário, marido de Ana Rico, mas tem um tratamento para tratar de um câncer Ele se explicou que ficou ausente das webs nos últimos dias por ter se sentido mal Mas se emocionou com a vitória do Palmeiras sobre o Santos no final das libertadores que aconteceu no último dia 30, né gente? Acordei meio fraco, acordei meio fraco, por isso estou chegando meio tarde aqui na área Me emocionei muito logo no jogo, não sei se fiquei muito tenso, acordei fraco pra caramba, dormi mal, acordei bastante trêmulo, recebi um suporte da Anitta, mas é a prova que ainda estou fraco, né gente? Longe do estado de saúde ideal, mas vou chegar lá, afirmou a Alexandre Na semana passada, Alexandre publicou em seu Instagram uma foto tirada antes de iniciar o tratamento contra o câncer Saudade de um tempo próximo que vai demorar a voltar O cansaço repentino e a fadiga muscular ainda persistem no meu dia a dia, escreveu ele na legenda da postagem Desde o começo do tratamento, Alexandre emagreceu cerca de 18 quilos O empresário foi diagnosticado com um nódulo no pescoço em outubro do ano passado Ele passou por uma cirurgia, pouco depois iniciando também um tratamento com radioterapia e quimioterapia O nódulo se revelou um tumor em fase de metástase, quando o câncer já se espalhou por vários órgãos do corpo, né gente? Mas o importante é que ele está em casa, está com a família, está tentando se recuperar E nós vamos continuar orando pela vida do Alexandre para que a família dele seja restaurada Que tudo volte ao normal como antigamente, né meninas e meninos? Bem gente, o que vocês acharam aí do que disse o Alexandre? Também sobre esse empresário ricasso lá de Brasília, mas fica entre Brasília e Rio de Janeiro O que vocês acham disso? Nós não somos nada, né meninas e meninos? Hoje estamos aqui, amanhã, só Deus sabe realmente Um grande abraço para vocês, amo vocês minhas lindas Não esqueça de compartilhar os vídeos aí para ajudar o canal a continuar crescendo também Um beijo e até daqui a pouquinho no próximo vídeo Você sabe que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas eu tô na vida até o fim Mesmo que se eu não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you here by my side Não tá sendo fácil viver longe de você Passos de razão aqui tentando sobreviver Te amo E sempre te amarei Eu sei que você sabe que eu tentei Eu sei que você já sabe que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas tudo na vida tem um fim Mesmo que esse fio não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you're here by my side As horas pra voar, precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo Me disse que pra trás eu não podia olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you're here by my side I need you in my life